Estamos aqui mais uma vez com o pré-candidato E o Marizal, Xavier Florencio, pré-candidato a prefeito Xavier, você mantém realmente sua pré-candidatura a prefeito do Marizal? Sim, continuo com a ideia firme, até porque Como eu já falei em outra oportunidade Eu não vejo hoje o Marizal uma pessoa que seja realmente comprometida com o povo E pessoas de ação e atitude igual eu sou Eu sou uma pessoa de ação e atitude O que você pode dizer, ou você tem a dizer, dos seus possíveis adversários para esse pleito que se aproxima? Bom, eu acho, eu fico até perplexo com Para começar, sobre a linchação de o Marizal Até hoje, eu não vi nenhum candidato Ou pré-candidato, ou adversário político Que tenha tomado a iniciativa de vir até o meio de comunicação E tentar Enfiar o dedo na ferida, como eu vou fazer agora E tentar defender o povo Porque eu tenho verificado Cada vez mais a luta, aquela briga pelo poder E quando o povo está aí É a mercê da sorte Com referência à saúde Com referência à segurança Lazer, não tem E só ouvindo, às vezes, até desaforo Porque o que eu tenho verificado Com referência É que parece até que nós ainda estamos em plena ditadura militar Hoje, em o Marizal, só se fala em se prender Como eu já falei também na outra gravação Duas pessoas que foram atrás de tratamento de saúde E saíram lá para a cadeia Para não ser pouco Na festa de emancipação política No dia 17 de novembro O prefeito subiu lá no palanque Pegou o microfone E novamente ameaçou De mandar prender o povo Ué, que negócio é isso? Convida o povo para a festa Tenta levar o povo até o evento Chega lá, ameaça De mandar prendê-los E isso sem falar também O desrespeito Com referência À falta de Quando faz alguma coisa Por exemplo Os banheiros químicos Que não têm A pessoa vai fazer suas necessidades Na porta dos outros Outro dia Eu estava na missa Logo após o aniversário da rádio E quando lá no sermão O padre falou Inclusive bastante enérgico E até nervoso Também exatamente Que funciona isso aí Primeiro que não consultaram Não pediram permissão E segundo Novamente a falta dos banheiros E foi uma coisa Que ele falou Que inclusive Eu fui até lá A residência dele Fui solidário com ele E ele tem toda razão Eu acho que isso aí Realmente é uma vergonha Para o Marizal O pré-candidato Xavier Florencio Trará o que vai fazer de melhor Para ser prefeito de Marizal Se realmente o povo se escolher Prefeito de Marizal O que você fará de melhor Para estar de Marizal Bom Eu acho o seguinte Para que alguém faça alguma coisa É necessário Que não tenha Não seja tão comprometido com o povo Como por exemplo O candidato hoje Que é Até uma pessoa Que eu tenho muito respeito A Dona Elijane Mas nós não vamos esquecer Que as negociadas Já se comentam Em grandes negociadas Como é que uma pessoa Pleiteia Se fala gastar Numa campanha política É um milhão Um milhão e meio e dois Que durante um ano Ela vai ganhar 120 mil reais Ou seja Quatro anos Faz um total de 480 mil Então o resultado A matemática É uma ciência exata Não vai mentir Não vai nem hora nenhuma É bem fácil Fazer os cálculos Como é que a pessoa Vai gastar Um milhão Um milhão e meio Gastar Para ganhar 480 mil Esse ele vai tirar de onde? É claro Que vai ser Com falta a trua E vai ser depois tirado Do povo dos mais carentes Sem esquecer também Isso que eu estou me referindo Já é o candidato A Dona Elijane Segundo comentário Outra coisa Eu tenho plena confiança Acredito muito Na boa memória E apurada Do povo de Marizal Que na hora certa Eles vão saber julgar Tenho certeza Que jamais irão Deixar o Marizal Nas mãos de uma pessoa Que vai depois deixar A cidade Sem credibilidade E o povo sem crédito Porque o prefeito Que trabalhou Depois deixou de pagar Os próprios funcionários Como é que o povo Vai confiar? Como é que dá para acreditar? Na hora certa O povo dará Com certeza O voto A pessoa certa Merecedora E aí O povo de Marizal